E aí, Tari, o que você tá achando da School Rock, das aulas? Olha, eu tô achando as aulas muito boas, principalmente pro meu desenvolvimento, né? Porque antes de entrar na School, eu já sabia tocar, tinha algumas coisas que eu tinha deixado encostado, mas com a escola, principalmente com alguns professores que me ajudaram muito, eu desenvolvi muito, questão de tempo, questão de nota, solo, improvisação, me ajudou muita coisa. E, Tari, o que você tá esperando pro dia do show, da temporada Night's Rock? Olha, a minha expectativa realmente é muito boa, porque eu apresentava, mas eu apresentava em lugares pequenos, quando eu era mais adolescente, né? E agora, a escola me deu uma chance de apresentar pra várias pessoas, num local bem conhecido de Ribeirão. Pelo que eu vi, vai bastante gente, eu tô com uma expectativa boa, principalmente porque eu quero começar uma banda logo após a apresentação da escola. Tchau!